Ó a minoca aqui, já tá aqui no pé da cama, gente, cê é um saco Suave, rapaziada, terça-feira, agora é 10h13 10h13 da manhã, vamos ver aqui como é que tá o dia É, pelo menos não tá chovendo, né Ó aqui na rua desenharam os bagulho do Brasil, pá E o bagulho é o seguinte, rapaziada, hoje a gente agendou pra tá trabalhando aí das 11 horas da manhã Até as 10 horas da noite, mano Então já vamos começar o dia como? Vê ali que o chão tá seco, já vou tentar levar a Minnie lá pra passear, certo? Vou ver, né, porque se tiver molhado não dá, porque ela tomou banho ontem, vai se sujar toda É, depois vou voltar pra casa, mano, já vou me arrumar pra tá descendo uns minutinhos antes pra dar uma geralzinha na moto Porque como é começo da semana, eu sempre costumo ver se a corrente tá esticada, se tá lubrificada Se tem algum vazamento de óleo, alguma coisa, entendeu? Sempre tá fazendo um checklist ali na moto, demorou? Então é isso, rapaziada, vai acompanhando aí o videozão Pronto, rapaziada, agora eu vou levar ela pra passear, certo? Já coloquei aqui a coleira nela Ela tem meio que medo de pular Se liga Porque ela já caiu da cama, ela tem meio que um trauma Vamos Vamos Ela vai ficar pensando Daqui a pouco eu vou Vem Espera Pronto, rapaziada, já voltei E nesse exato momento começa a chover, mano Agora são 34 Já já eu saio pra trabalhar E olha a chuva Tá até de leve ainda, ó Pra lá já tá tudo branco Certo? Mas é isso, mano Pode desanimar Na chuva é bom porque Tem promoção, né? No iFood Hoje eu ainda não vi quantos que tá Mas geralmente eles mandam mais 4 Dependendo da chuva, mais 5 Eu já cheguei a trabalhar mais 8 reais Certo? Mais 8 reais que eu falei Mais 8 reais por rota Então cada rota eu vou ganhar Mais 8 reais Ou mais 4 Ou mais 3 Enfim Vou fazer aqui aquele bom e velho miojo, certo? Porque eu esqueci de fazer a mistura ontem Então não vai dar pra Tá almoçando bem hoje Então aquele miojinho já vai quebrar o galho, certo? Pelo menos pra aguentar algumas horinhas aí na rua Sem gastar dinheiro com comida Tô atrasado Aí, rapaziada Mano, eu já deixei minha capa de chuva aqui em cima Porque eu tinha lavado ela e coloquei no sol Então quando eu descesse lá pra baixo Eu já ia colocar ela Só que o bagulho é o seguinte Eu acho que eu já vou colocar agora já, mano Porque uma hora ou outra no dia aí vai chover, certo? Então eu já vou colocar agora Já pra descer lá pra baixo com tudo pronto E essa terrível aqui Ela fica latindo, mano Aí, ó Então ela Ela não deixa eu fazer minhas coisas em paz Mas é isso Vou colocar aqui a capa de chuva Aqui tá o kitzinho Que eu uso pra gravar os bagulhos no YouTube, certo? Coloquei na sacolinha pra não molhar Porque esse pau eu vou pegar bastante chuva hoje E é isso, mano Agora é 11h09, mano Já era pra estar lá na praça Tchau, menino Fica com Deus, tá? Baixa Certo, rapaziada? Já tô pronto aqui pra sair Capacete, capa de chuva Begue nas costas Essa daqui é a nossa montinha, certo? Uma fã 160 Agora eu vou mandar a marcha, mano Começou a chuva agora Então eu já tirei a câmera aqui do capacete E vou gravando os takezinhos aí pra vocês Morou? Vambora Deus abençoe o nosso dia E Vamos com Deus Que Deus nos acompanhe Ó, rapaziada Cheguei aqui, ó Primeira do dia já tocou Meio dia e onze Dois pedidos Tá tendo promoção também de R$3,50 por rota, certo? Cheguei meio dia Vou mandar a marcha aí Ver quantos que nós faz, né? Já chovi Vim comprar agora esses saquinhos aqui, ó Pra colocar no celular, mano Aqui tá chovendo bastante Achar aqui o tamanho aqui Papelaria, ó Só procurar aqui o saquinho que cabe no celular certinho Embaixo Pronto, rapaziada Já comprei o plastiquinho, ó Agora aqui como é que eu uso Coloco o celular dentro dele Deixa ele entrar bem aqui Tá chovendo muito Agora que deu uma trelinha Tá até saindo sol Paguei onze e trinta Eu vou tentar colocar aqui todos os valores que eu Dos bagulho que eu gastar, certo? Aí no final do vídeo eu coloco tudo certinho Tudo bem explicadinho aí de vocês Pronto, saquinho colocado aqui, ó Vou até pedir uma liguinha pra mulher ali Eu chamo de liguinha esses elastiquinhos ali, ó Pronto, ó Agora aqui eu coloco Pronto Temos uma capa de chuva pro celular Só plugar aqui E agora vamos pra entrega, rapaziada Que eu tô atrasado pra essa entrega aqui Aqui é a Vila Leopoldina É... Pra quem não sabe, eu sou OL IOL, rapaziada Significa operador logístico Operador logístico, mano É o que? É... É meio que... Um trabalho terceirizado aí Que as transportadoras prestam pro iFood Certo? Que é na qual elas tem a função aí De controlar os nossos aplicativos, certo? O aplicativo do iFood e tal Tem a função de contratar, né? Os entregadores E organizar as escalas deles Certo? Organizar tudo direitinho Pra não ter muito entregador Nenhum lugar só, entendeu? Dividir Ter 10 entregadores aqui 10 ali 10 ali E assim vai Entendeu? Então Essas empresas terceirizadas Chamam OLs Certo? E nessas empresas terceirizadas, rapaziada Que são as OLs Dá pra você escolher o lugar Que você quer trabalhar E só ficar nele, certo? Então Eu escolho trabalhar aqui na Leopoldina Todos os dias, né? Às 5 horas da tarde Como eu mostrei pra vocês No primeiro vídeo dessa série Eu agendando o trabalho de hoje, né? No caso Ontem Eu agendei o serviço pra hoje Que é terça-feira Todo dia Às 5 horas da tarde Eu tenho que agendar o serviço Do dia seguinte, certo? Então eu agendei pra ficar Das 11 horas da manhã Até as 10 da noite Aqui na Leopoldina Hoje, certo? E é isso, mano Explicar melhor aí Porque tem gente que é novo e tal Os não entendem Demorou? E como eu tô meio que fazendo um resumo aí Da vida de um motoboy Por uma semana Eu quero mostrar tudo especificamente Pra vocês verem Tudo que a gente passa Tudo que a gente sofre Demorou? O chão agora tá molhado, ó Porque acabou de chover Tá saindo um solzinho Mas ainda vai chover bastante hoje Porque a previsão é chuva o dia inteiro Então tem que tomar muito cuidado aqui, rapaziada Não pode vacilar Às vezes não pode se emocionar também Com o tempo ali da corrida, certo? Ah, eu tô atrasado Tipo, vou tentar fazer o que você sabe, entendeu? Não faz coisas que você não sabe Por conta do tempo, ali e tal Por conta de você estar atrasado Porque é um atraso Todo mundo entende, né, rapaziada? É melhor um atraso Melhor você perder um minuto na vida Do que a vida em um minuto, certo? E é isso É, rapaziada Tá batendo agora Uma hora e alguns minutinhos Alguma hora e dez de serviço, certo? E, ó Quanta gente já fez Não sei se tá dando pra ver R$25,00 Lembrando que tá tendo promoção, hein, rapaziada Então Promoção ajuda bastante Dando aquela investida, certo, rapaziada? Colocando R$30,00 aí Pra dar pra gente trabalhar hoje O dia inteiro Beleza? Eu já tava lá na reserva Resolvi colocar R$30,00 agora É, rapaziada Agora deu ruim, mano Ali, ó É o estádio do Palmeiras Tá ligado? Tá tendo um show lá, mano Olha o trânsito que tá Aí eu ia fazer entrega Bem lá na rua, mano Vou ter que dar a volta Eu ia ter que dar a volta, né Dá mó, tipo Uma volta de um quarteirão Só que aí eu tô pegando aqui A contramão e tô indo Empurrando a moto, mano Então vai vendo aí O sufoco que é E aí E aí E aí Oi, pode estar passando com o moto? Nem para fazer a entrega de onde? Ali no calvinho? Ah, sim! É, nossa! Obrigado, viu, moça? Boa tarde, boa tarde! É, rapaziada, vocês viram o que a mulher falou? Ela falou, vida de motoqueiro é triste, né? Eu falei, é, moça! Olha o baguinha louco, vamos lá fazer essa entreguinha. É, rapaziada, mais uma finalizada, olha o show aí, ó! Olha o baguinha louco! Show, no estádio do Palmeiras! Isso é louco, mó caminhada agora, mano! Nossa, vocês viram, né? O baguinha louco, estou todo suado! Mó ruim quando, tipo, está chovendo, mas está sol, tá ligado? Você tem que colocar a capa de chuva, fica com mó calor, mano! Mas é isso, ó, macho! Vamos embora para a próxima! Bom, rapaziada, agora aqui, ó, pausei o aplicativo, certo? Estou com R$ 57,00, agora é 3 horas! Vamos fazer aquele lanchinho, né, mano? Vamos lá, mano! Vamos lá! 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 Olha, rapaziada Aqui agora, mano, vem tirar um pedido aqui No BK, certo? Burger King McDonald's, esses estabelecimentos Mano, o que a gente faz? A gente costuma já Entrar, já ir no banheiro Já, mano, porque a gente não tem Um ponto de apoio aqui na Vila Leopoldina Pra gente tá fazendo as nossas necessidades Mano, então tem que usar o banheiro Dos estabelecimentos que a gente Pode usar, né, no caso, né Então aqui, ó, sempre gosto de vinho Esse estabelecimento que eu achei Certo? Tudo limpinho Bonitinho, ó, nós não Certo? Lava minhas mãos aqui Agora e ir lá retirar o pedido Certo, rapaziada? Pra vocês verem aí como é que é, mano, as coisas A gente não tem um ponto de apoio Que tem um banheiro, um micro-ondas Pra gente tá esquentando nossa marmita Então, como vocês viram aí, eu tenho que Comprar comida na rua ou Levar comida de casa e ficar implorando Pras pessoas esquentarem a marmita Certo? Lançado, agora são Seis horas da tarde, mano Acaba de virar o turno do café Da tarde, né Pra janta, mano Agora são as quatro horinhas de serviço Já foi aí o turno da manhã, né Das onze Até as três E o turno das três Até as seis Certo? Vamos iniciar mais um turno aí Se Deus quiser Tocou mais um aqui, ó Vou mostrar aqui mais ou menos como é que tá Não sei se tá dando pra vocês verem Mas, ó R$9,00 Sete rotas finalizadas Nove rotas aceita Na verdade, ainda não atualizou No caso, eu fiz oito rotas Certo? Aceitei uma, só que deslocou Deslocar é quando Some da tela, entendeu? Agora vai ter promoção, né De mais R$4,00 por rota, certo? Então, vamos ver quanto que a gente faz aí Agora, se Deus quiser Vamos tentar fechar nos R$200,00 Hoje não tá muito bom, rapaziada Embora seja um dia de promoção Hoje não tá tocando muito bem Normalmente, assim Quando tá tendo essas promoções Eu faço Esse horário eu já tô com R$150,00 R$130,00 Enfim Mas, vamos continuar, né Vai saber compensando as últimas horas Certo? Comprei mais um lanchinho ali Já já vou comer Gastei Acho que R$12,00 Mas no final do vídeo Eu vou falar aqui tudo direitinho Tô anotando aqui quantos que eu tô gastando, certo? Pra vocês terem mais ou menos ideia aí De quanto eu gasto por dia, certo? E é isso, rapaziada Vambora Rapaziada Mano Acabei de chegar em casa Agora é 9,52, mano Que chuva, rapaziada Dá um ligno nisso, mano Olha isso Mano, tá chovendo demais Nunca tinha tomado uma chuva tão forte de moto, mano Olha isso Detalhe Tomei essa chuva na Anhanguera, mano Na Anhanguera Graças a Deus A gente já chegou em casa E O resumo de hoje foi isso aqui, rapaziada 15 rotas finalizadas R$214,00 Eu achei pouco, mano Por quê? Teve promoção o dia inteiro Entendeu? Teve promoção o dia inteiro E Geralmente quando tem promoção assim Eu consegui fazer mais Mas vamos levar em consideração que é uma terça-feira, né Enfim Certo? Aí, rapaziada Eu gastei Deixa eu ver aqui Calma aí É que agora eu tô gravando pelo iPhone O dia, né Que eu coloco a gasolina E pra ir trabalhar no outro dia Ir trabalhar Ir até a Vila Leopoldina Entendeu? Não é pra ficar lá trabalhando Então é pra trabalhar um dia E ir até a Leopoldina no outro dia Entendeu? 12,50 de salgados E 12,00 de lanche Certo? Só aqui, ó Deixa eu ver 24,50 54,50 57,50 Mais 11 68,80 Certo? Gastei 68,80 Se eu não tô ruim de cabeça Qualquer coisa Se eu errar Eu coloco na edição Demorou? 68,80 E eu fiz Cadê aqui? Não é ruim Eu tenho que abrir de novo Acho que eu fiz 214 Não foi? Cadê? 68,80 Vai! Meu Deus Isso daqui é um J5, rapaziada Tem bastante gente que pergunta aí Um J5 Olha lá Olha lá O 214 214 214 214 Menos Foi 211 214 Menos 58 68 Oi caramba Já Esqueci Mas acho que foi 68,80 Isso mesmo 68,80 145,80 De lucro Certo? 145 reais No meu bolso O resto Foi tudo os gastos Que a gente teve aí Certo? Que foi Mostrar aqui de novo Nossa Tô com uma A garganta Às vezes fica falhando Vai celularzinho Tá representando Ai meu Deus Abri a galeria Olha lá Só que aqui Rapaziada Esses saquinhos aqui Beleza É um gasto É Porém Não é todo dia Que eu vou gastar Certo? Casquinha do MEC É de lei Quando eu vou no MEC Eu sempre gosto de tomar Então aqui Vamos considerar Os 30 reais De gasolina Os 12 reais De salgado E os 12 reais De lanche Certo? Que o salgado É mais ou menos Ali na parte da tarde O lanche É um pouquinho À noite Certo? Só pra A gente não ficar Com muita fome Então eu gastei aí De comida 24,50 Mais 30 reais De gasolina Certo? Que aí dá 54,50 Certo? Será 54,50 Ó 214 Menos 54 E 50 Vai dar 59 reais 159 reais De lucro Demorou? Então é isso Rapaziada Finalizando Mais um dia Certo? E é isso Agora é Colocar as coisas Pra enxugar Aqui na moto Esse daqui É o CR Que eu tava hoje Capacete Aqui tá a câmera Certo? Vou deixar o capacete Tudo aqui Enxugar A capa de chuva Eu deixei aqui Só que infelizmente Acabou a água Então não vai tá Dando pra mim Dar uma lavadinha nela Então amanhã Então amanhã eu vou Jogar uma água E deixar secar Certo? Pegue Toda molhada Certo? E é isso Bota de chuva Tudo aqui Morou rapaziada? Em dia de chuva É isso aí que a gente Faça Certo? Essas dificuldades Todas aí Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Aí do videozão E é nóis Mano Vai acompanhando Porque esse daqui É o segundo dia Da minha rotina Certo? E quem chegou Por esse vídeo Rapaziada Quem tá vendo Esse vídeo Hoje Primeiro vídeo Da série Já tem um Já que eu lancei Certo? Já tem o primeiro dia Que eu lancei Já Da sériezinha E esse daqui É o segundo dia Demorou? É nóis Tamo junto